Lareira pra acender Você vai me vencer, eu vou me apaixonar Não há mais o que decidir Os nossos lábios todas as palavras nada dizem Os nossos olhos tudo que já vimos foi vertigem E é tudo tão real Mas nada anormal Te lembro e já me sinto ao seu lado no seu mundo Me identifico com você de um jeito tão profundo E é tudo tão real Mas nada anormal Você vai me vencer Eu vou me apaixonar Não há mais o que decidir Nos nossos lábios todas as palavras nada dizem Os nossos olhos tudo que já vimos foi vertigem E é tudo tão real Mas nada anormal Te lembro e já me sinto ao seu lado no seu mundo Me identifico com você de um jeito tão profundo É tudo tão real É tudo tão real Mas nada anormal É tudo tão real É tudo tão real É tudo tão real